O amor é lindo, namorar é lindo, mas muitas vezes quando o casal começa a falar em bens, aí a coisa mudou de figura. Então vale a pena fazer um contrato de namoro? Ele tá aqui, saiu de São Paulo, o doutor Nelson Sussumi explicando pra gente como é que funciona esse contrato pra evitar perrengue mais pra frente, né? A gente tem uma participação já já pelo Facebook, mas vamos mostrar os carinhos? Vamos sim, Sol. A Maribel e o Jorge, 35 anos juntos, lindos demais. Aqui a querida comenta, casados para sempre. Essa aqui fez um monte de montadinhas, Solange. Oito anos de muito amor, eterno namorido. E essa linda também é a Sabrina, comentando do esposo Matheus. Estão nove anos juntos, sendo que três anos casados. Tem mais foto aqui, eu já mostro, mas tem uma personalinha que não vai se identificar. Alô, boa tarde? Boa tarde, alô. Oi, minha linda, pode fazer a pergunta. Não, não precisa falar meu nome. Não, não precisa. É, pode fazer a pergunta direita. Eu queria saber, eu morei quase 25 anos com o senhor, ele já é falecido. E nós juntos compramos terreno. Eu tenho uma casa que eu moro hoje, o Meilote. E ele deixou, ele faleceu, deixou um lote em Nova Caçapava e os filhos estão tudo brigando. E agora estão fazendo eles mesmos o inventário e tiraram o meu nome. Pode isso? Bom, foge um pouquinho do nosso assunto, mas é família, doutor. Se ela comprovar a união estável, porque parece que é de fato, né? Como não tem contrato escrito, ela teria que entrar com um pedido de reconhecimento e de solução de união estável. Comprovado isso em juízo, ela vai pleitear a ameação dela nos bens adquiridos na constância e a concorrência nos bens particulares que ela é herdeira também. Mas precisa entrar na justiça para isso, né? Tanto o companheiro como na questão da união afetiva passou a ser herdeiro necessário, igualzinho, do casamento. A união homoafetiva, ou seja, aquela união entre pessoas do mesmo sexo, pode ser também feito o contrato de namoro? Pode. Mesma coisa. O contrato de namoro é um afetivo. Ok. Rapidinho, tem muita gente aqui, viu, Luquinha, no Facebook falando, meu namorido, as fotinhas também, meu namorido. Namorido é namoro com marido, né? Só esse termo já caracteriza alguma coisa, doutor? É, dá uma pendinha para um lado de que não é um simples namoro, né? Ah, tá. Que já está aparecendo que está assumindo uma relação mais séria, né? Que é de união estável. Mas a questão do contrato de namoro ficou mais forte agora. Isso já estava há algum tempo atrás, uns 10 anos atrás, tinha entrado na moda esse contrato de namoro. Mas agora, por causa de um resultado de um julgado do STJ, um precedente, de dois anos atrás, que o STJ julgou um caso que a mulher pediu reconhecimento de união estável. Porque um dormia na casa do outro, mas o STJ falou que isso não era uma união estável, e sim um namoro qualificado, foi. Ah, tá. Então, deu um namoro qualificado. Então, o contrato de namoro poderia ser um namoro qualificado. É mais para evitar, realmente, os problemas futuros, né? Porque se virar uma união estável... Aí tem que ter a divisão de bens. Aí tem que ter a divisão de bens, né? Tá, o contrato de namoro evita isso. É, evita. E assim, se está em união estável, não adianta fazer um contrato de namoro, porque daí é nulo o contrato. A pessoa vai comprovar que é união estável. Então, aí seria melhor fazer um contrato de união estável e colocar o regime da separação total, se não quer dividir patrimônio. Mas o que ficou para trás está valendo. Para trás está valendo. Entendi. Então, é assim, Luquinha. Está morando junto, aí eu quero fazer contrato de namoro. Não pode, não pode mais. Então, faz um contrato de união estável com todos os termos, mas aquilo que foi adquirido para trás, vocês vão ter que dividir. Para frente, não desde a data do contrato. Contrato de namoro é para quem não mora junto, para não ter que dividir nada. Simples assim. Ficou bem claro, Sol. Mais fotinho de amor. Vamos lá rapidinho, então. Olha, cinco anos casados, cinco meses de muito amor também. Aqui temos outros casais se beijando. Que lindo, né, Solange? Quanto carinho. 22 anos juntos. É tanto tempo também. Essa linda aqui também. Eterna namorada, o maridão fazendo declaração para a esposa. E esse casal lindo também. Já já mostro mais fotos para você. Mas a Adicineia Barbosa, ela mandou uma pergunta pelo WhatsApp. Vamos lá. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Joutinha. Boa tarde, doutor Nelson. A minha dúvida é a seguinte. Tem uma amiga que ela se separou faz mais ou menos quatro, cinco anos. Eles se separaram, porém, assim, não legalmente. Cada um foi para a sua casa e, assim, está até o momento. Mas, agora, após essa separação, o ex-marido, ele está adquirindo bens, né? Em casa, carro, tudo isso aconteceu após a separação. Quando eles forem se separar legalmente, ela terá direito a esses bens que ele adquiriu agora. Desde já agradeço, né? E quero também parabenizar pelo programa, que é de muita serventia para todos nós, né? Às vezes, é difícil de entender as coisas de lei, coisas assim. E vocês, de uma forma muito clara, nos ajudam, tá? Boa tarde, muito obrigada. Tudo de bom para vocês. Ah, minha linda, muito obrigada pelo carinho. A gente aprende demais com vocês. Bom, está separado, mas não está no papel. Então, para a justiça, não tem valor. Essa questão fica muito subjetiva, né? E eu vou dar uma opinião particular, né? Porque é bem subjetiva aí. Porque se ele está separado de fato e está comprando patrimônio, eu entendo que se ele comprovar a separação de fato e comprou após a separação de fato, é dele e não se comunica com a ex-mulher. Se comprovar a separação de fato mesmo. Agora, se não comprovar a separação de fato, vai ter que dividir. Porque dentro do documento, que estão casados, portanto, o regime equivale a comunhão parcial de bens. Então, normalmente, tem que se comprovar a separação. Se não comprovar, eu acho que não teria direito, não. Mas tem um detalhe também. Vai ter que verificar se ele está comprando patrimônio com o dinheiro que ele já tinha antes, né? É, que juntaram os dois, né? Aí, depois que ele viu que tinha o dinheiro, ele separou e começou a comprar depois para não ter direito. Então, tem que observar tudo isso, né? Na prática, tem que observar tudo isso. O ganho na loteria, né? Não falou nada. Você lembra do cidadão que ganhou na loteria? Ficou quietinho, mineirinho, mineirinho. Errou feio. Ele ganhou na loteria, ficou quietinho, quietinho, quietinho. Separou da mulher e começou a comprar as coisas. Só que ele ganhou e ele estava casado. A mulher foi lá e ele teve que dividir o bem. Está vendo? Não vale a pena. Direito a direito, né? Direito a direito. Direito a direito. Rapidinho, mais amor aqui para a gente. Antes de ter uma ligação que eu só vou atender. Esse casal de Lorena também, casados já tem um tempo. Olha que lindo, Solange. 31 anos de muito amor, Adalto e Edna. Também essa querida comenta que a filhinha dela faz aniversário hoje. Ah, parabéns. Um beijo no coração. Que carinho muito grande também. 8 anos aí morando juntos em Caçapava. Essa querida, 34 anos, Adélio e Laudelinda. Obrigado pelo carinho. A Dalva e também a Dilson. Olha que lindo esse casal todo aí, trabalhado no chapéu também. Marido e ter namorado, 18 anos juntos, Solange. E esses queridos aqui também, obrigado pelo carinho. Tem ao vivo, né, Solange? Tem ao vivo. Vamos ver quem vai falar com a gente. Alô, boa tarde. Boa tarde. Linda, você quer falar seu nome? Falo, sim. Zenaide. Oi, Zenaide. Muito obrigada, viu, pela confiança aqui no programa. Nossa, mas tu tá hoje, hein, arrasando, hein? Tá mesmo, essa roupa toda. É dia dos namorados, né? Tem que dar uma caprichadinha. Boa, Senhor do céu. O dia, você tá linda, meu amor. Obrigada. Então, a minha pergunta é o seguinte, eu tenho um amigo, ele viveu 10 anos com uma mulher lá no Piauí. E ele construiu uma casa no terreno dela, entendeu? Sim. E ele gastou tudo que ele tinha, né, pra fazer essa casa no terreno dela. Então, hoje, ela vive lá no Piauí e ele vive no estado de São Paulo. Ele vai lá uma vez por ano e ele tá querendo separar dela. Então, o que ele quer saber é o seguinte, nessa separação, ele tem algum direito... É, já que a casa dele tá no terreno dela, né? Bom, deixa eu só mandar um beijo pro nosso querido doutor Marcos, da Polipete que tá assistindo. Ele tá lá no sul, foi correr, ele corre demais, ele faz maratona. Beijo, doutor Marcos. A gente tá com saudade do senhor também. E aí, a casa tá no terreno dela? É, se ela comprovar realmente a união estável, comprovando a relação de união estável durante esses 10 anos, e foi construído na Constância, o regime seria o da comunhão parcial de bens, mas, portanto, teria direito, sim, à construção, né? A gente chama de acessão artificial. Portanto, o terreno é dela e a construção seria metade de cada um, metade dele e metade dela, né? Então, aí, na verdade, num processo, se for litigioso, teria que fazer aí uma avaliação judicial, verificar quanto que vale o terreno e quanto que vale a casa que foi construída. E esta casa que seria dividida a metade. Quer dizer, só o juiz é que tem essa palavra final? Poderiam fazer acordo também, né? É possível fazer um acordo e eles dividirem um, além de indenizar a parte dele, né? Mas aí ele teria essa indenização mesmo, da metade da construção. Da construção. Olha, eu fico imaginando, se o juiz Sérgio Moro tá cansado, ele tá cansado porque é muita corrupção, mas advogado de família também deve ter um dor de cabeça, né, doutor? Né, Luquinha? É perrengue, até ele perrengue? Eu não ia dar conta, não. Nem é. Eu não ia dar conta, não. O que eu dou conta é de amor. Olha só que lindo também. Essa querida comenta, meus eternos namorados. Também a Ieda comenta, dia dos namorados juntos, dez meses. Tá muito feliz, é o primeiro dia dela junto. A Luana e o Luciano, sete anos de casada, eles são de Guaratinguetá. Essa querida aqui, seis anos de namoro, muito feliz também. A Ângela Lima, trinta anos juntos, vinte e sete de casados. E por enquanto, pra terminar nesse bloco, a nossa linda Tayla, ela comenta aqui, treze anos de muito amor, que bacana, viu? Tem mais celebração de muito amor no próximo bloco, mas atenção, que começaram hoje as inscrições pro SISU, que é o sistema de seleção pra instituições públicas de ensino superior. Os candidatos têm até sexta-feira, dia 15, pra fazer o cadastro pela internet e concorrer a uma das mais de cinquenta e sete mil vagas. O estudante não pode se inscrever em mais de uma modalidade do mesmo curso e na mesma instituição de ensino. O site é sisu.mec.gov.br. Próximo bloco, a gente comenta mais com vocês sobre carinho, isso é muito bom, não sai daí. Mas antes do break, a gente coloca mais carinho também, que o programa hoje tá cheio de amor. Oi, boa tarde, Luquinha. Boa tarde, sol. Beijão pra vocês. Também quero mandar um beijão pra minha esposa Margarida, pros meus amigos e parentes aqui de São José dos Campos, amigos e parentes lá de São Paulo, minha mãe Aparecida, minha irmã Roseni, minha irmã Rosângela. Ora, um abração pra todos. Beijo!